Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim E todo dia é uma agonia, não posso mais andar na rua é o fim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim Eu sei de muito broto, que anda louco, pra dar uma bitoca em mim E na verdade, com a minha idade, eu nunca vi ter tanto broto assim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim E todo dia é uma agonia, não posso mais andar na rua é o fim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim Eu sei de muito broto, que anda louco, pra dar uma bitoca em mim E na verdade, com a minha idade, eu nunca vi ter tanto broto assim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim Mamãe passou açúcar em mim